Fala aí, nós somos São Paulina, ligado aqui no canal SPFC 100%, aqui é o Beijo e estamos de volta com mais um vídeo com as últimas notícias do Tricolor do Morumbi pra você ir de casa. São Paulo vai virar SAF? Saiba todos os detalhes dessa história, há quem fale em 800 milhões de reais nos cofres. Duas propostas de rivais da Adidas na mesa do Tricolor, reforço a parede aparece no BID e lateral que atua na Europa, que revela o desejo de jogar no São Paulo. Tudo isso e muito mais te conto a partir de agora, se se interessou, fica até o final, não saia por nada, roda a vinheta de tour e bora pras notícias. São Paulo vai enfrentar o Manaus aí na próxima fase da Copa do Brasil, a partida vai acontecer em março, né, em março, mês que vem, entre os dias 9 até o dia 16, ainda a data oficial vai ser definida pela CBF, tá? A princípio o jogo seria no Morumbi por sorteio, né, já tá todo mundo sabendo que será no Morumbi por sorteio, mas o presidente do clube Manaus quer levar a partida para a Arena Amazonas e em troca dar aí total receita para o São Paulo. É como se fosse o São Paulo mandante, o São Paulo será o mandante da partida, só que a partida sairá do Morumbi e iria para a Arena Amazonas, tá? O presidente do clube Manaus acredita que vai ser sucesso de público nessa partida, levando lá para a Arena Amazonas e vai tentar também juntamente com o governo ali do estado liberar aí 100% da capacidade do estádio da Arena Amazonas, que tem capacidade para 44 mil pessoas. Você é a favor da mudança de local, sair daqui do Morumbi e ir lá para a Arena Amazonas? E eu acho que não, e não tem nem o porquê disso, né, eles, tudo bem que eles querem fazer algo histórico, porque aí está o São Paulo e não sei o que, não sei o que lá, mas não faz muito sentido. Se a diretoria do São Paulo aceitar, é besteira. Jandrei segue impressionando a todos aí no São Paulo, né, rapaziada, muita gente falou que, ah, nossa, logo que ele chegou, muita gente já criticou ele, ele nem tinha assinado o contrato ainda, já tinha youtuber, já tinha blogueiro, já criticando o Jandrei, criticando a diretoria por ter contratado o Jandrei, não sei o que, sei o que lá, falando que era a mesma coisa do Volpe, não mudaria nada, mas, por enquanto, não é o que a gente está vendo, né? O Jandrei vem surpreendendo e passando muita segurança para a direção paulina, inclusive deixando o Volpe no banco, no banco. Eu vou falar sobre o Volpe no vídeo de amanhã, porque temos informações aí bem quentes, hein, o negócio está louco. Pós-Rogério Senna, o Jandrei é o goleiro que tem o melhor aproveitamento nos seus seis primeiros jogos, tá? Vamos aqui a lista aqui, trazer para vocês tudo direitinho, para vocês dar uma ligada aqui na lista dos últimos goleiros que passaram pelo São Paulo. Gols sofridos nos seis primeiros jogos. O Thiago Volpe sofreu sete gols nos seis primeiros jogos. O Gea sofreu cinco gols. O Sidão, treze gols em seus seis primeiros jogos. O Denis, doze gols. O Renan Ribeiro, oito gols em seis jogos. E o Jandrei, um gol em seis jogos. Tá bom? O que mais, mano? Até aqui o Jandrei está vindo muito bem, eu espero que continue assim, né? Que não venha falhar igual o Volpe, porque o Volpe começou bem. Aí quando ele foi comprar no definitivo, aí é que o negócio azedou, né? É complicado. Apresentado ontem como o novo reforço do São Paulo, Andrés Colorado apareceu já ontem mesmo no BID, Boletim Informativo Diário da CBF. Assim ele já está liberado aí, regularmente aí, tudo tranquilo, para fazer a sua estreia com a camisa tricolor. A diretoria, a comissão técnica, prega cautela com ele, vai ter o tempo de adaptação ainda e tal, entendeu? Mas ele está bem empolgado e querendo fazer a sua estreia logo. Ele já pode estrear, inclusive, na próxima rodada do Campeonato Paulista, onde o São Paulo vai enfrentar o Água Santa fora de casa, segunda-feira agora, às três horas da tarde. Mano, eu quero saber quem é o imbecil que coloca jogo segunda-feira, três horas da tarde. Tudo bem que é feriado e não sei o quê, mas, pô, três horas da tarde é só o de rachar o coco, meus amigos. Está de brincadeira. Outros dois jogadores que foram colocados e inscritos no Campeonato Paulista, além do Andrés Colorado, é o goleiro Lorenzo Pigato e o lateral-direito, Natan. Destaque na Copinha desse ano, muito bom de bola. Inclusive, o Natan tem um grande potencial, muito melhor do que o Igor Vinícius. Provavelmente, o Igor Vinícius vai perder muito espaço com a inscrição do Natan no Campeonato Paulista. Vão ficar de olho nesse menino que é muito bom de bola e está também negociando a renovação de contrato com o Tricolor. E falando em lateral, hoje, o lateral-esquerdo absoluto titular do São Paulo é o Reinaldo, o King para muitos. O Wellington e o Léo brigam por fora e, inclusive, o Léo ainda está com mais moral com o Rogério Senna do que o Wellington. Eu não sei o que o Rogério Senna está vendo no Léo. A tragédia de São Paulo ainda está na bronca com o Léo. Eu não quero o Léo de jeito nenhum no lateral-esquerdo. A gente viu isso no último jogo. É um cara que não sabe atacar de jeito nenhum. É só bola para trás. Chega na linha de fundo e não sabe o que faz. Como zagueiro, até dá para relevar. Mas como lateral é impossível, não dá. O Rogério Senna tem que abrir o olho e, se quer, colocar alguém no lugar do Reinaldo, que coloque o Wellington e não o Léo. É só uma dica, tá? Um lateral-esquerdo que atua na Europa revelou o desejo de jogar com a camisa do São Paulo. Eu estou falando do Bernardo, ele que pertence ao Salzburg da Alemanha. Ele é filho do Bernardão, que fez parte do elenco do São Paulo no tempo dos menudos do São Paulo. Para quem é mais velho vai lembrar do Bernardão. Ele que jogou na década de 80 com a camisa São Paulina, lado de Miller e vários outros jogadores que fizeram sucesso com a camisa do São Paulo. Talvez até por isso o Bernardo, o lateral do Salzburg, seja São Paulino de coração. Ele revelou isso em entrevista e falou sobre jogar no seu time de coração. Olha só. Abre aspas. Brasil é um dos melhores lugares para morar. Tenho um sonho de voltar, de jogar pelo meu time do coração. No caso, o São Paulo, fecha aspas. Porque ele foi questionado pelo Leão da Playhouse. Qual o seu time de coração? Ele revelou que é o São Paulo, tá? O Bernardo tem contrato com o Salzburg até 2024. 2024, né? É um contrato longo. Mas se ele quiser vir para cá, é só tentar um empréstimo. É São Paulo ir atrás e ir para o empréstimo. Tentar contratar por um empréstimo com um passo fixado, tá? Atualmente ele está com 26 anos de idade. Quero saber de vocês aí se vocês aceitariam o Bernardo no São Paulo. Ele que já jogou na Premier League também. É um jogador que está há muito tempo lá na Europa. Desde 2015. Lá na Europa, inclusive. Bom, a gente está vivendo aí o momento, a moda, né? De clubes serem comprados aí por grandes empresários, investidores. É a SAF, né? Está todo mundo comprando aí. Recentemente vemos o Cruzeiro sendo comprado pelo Ronaldo. O Botafogo sendo comprado por um americano. O Vasco também que foi comprado, né? Por, se não me engano, 700 milhões de reais. E pode chegar a um bilhão esse valor aí do Vasco da Gama. São coisas assim que está chegando aí para revolucionar o futebol brasileiro, né? Muitos clubes lá fora já são SAFs. E aqui no futebol brasileiro é uma novidade que está sendo cada vez mais comum. Está chegando o pessoal investindo pesado, né? E tem muita gente falando sobre o São Paulo virar SAF. Há quem fale aí que o São Paulo está avaliado em 800 milhões de reais. As informações que circulam nos bastidores é que se o São Paulo vender, vai receber mais ou menos 800 milhões de reais. Mais ou menos, não é certo. É mais ou menos isso. Mas tem uma dificuldade enorme disso acontecer por conta do conselho do clube. Os velhos de cabelo branco, de cabeça branca. Os caras não vão querer sair do poder assim fácil, sem nada em troca, assim, de boa. Eles não vão querer. Eles amam o poder. Eles amam estar lá dentro do São Paulo tomando conta e tomando as decisões. Não vai querer que alguém vem de fora e chega aqui, queira mandar tudo e tirar, arrancar. Porque a primeira coisa que os caras vão fazer quando comprar é arrancar esses caras. É arrancar os velhos. Certeza disso, tá? O Belmont falou em entrevista sobre essa possibilidade de dizer o seguinte, abre aspas. Ao longo dos anos vai ser inevitável. É um único caminho a seguir. Mas isso é um pensamento meu. Não tem outro caminho para que consiga ter uma situação com dívidas mais tranquilas e investimentos no futebol. Acho que vai ser inevitável. A gente não deve ser o primeiro a entrar e não pode ser o último. Vamos acompanhar. Vai ter um momento em que talvez seja bom para o São Paulo, fecha aspas. E olha só o Carlos Belmont falando aí que é o caminho. Vai chegar uma hora que vai ser inevitável. Mas para isso vai ter que passar pelo Conselho, tá? Hoje o Conselho Deliberativo de cara iria recusar essa história aí. Mas o que se discute já internamente no São Paulo, e é por isso que se fala em SAF, porque internamente já se discute separar o São Paulo, o clube social, do futebol do São Paulo. E caso isso aconteça, o que deve acontecer em breve, o São Paulo vai fechar com um investidor. Um investidor pesado para um aporte financeiro. Ainda não será a venda do São Paulo, não será a SAF São Paulo. Será um investidor que vai fazer assim como a Leila faz no Palmeiras, né? O Menin faz no Atlético Mineiro e o Flamengo também nesses mesmos moldes aí, tá? Então vamos aguardar. Você acha que seria uma boa para o São Paulo virar SAF, virar uma empresa com um cara que, né, seja mais profissional? Comente aqui embaixo. A gente está vendo aí o Cruzeiro como tal, o Botafogo, o Vasco. E recentemente eu falei para vocês aí sobre a relação entre São Paulo e Adidas, a treta que está acontecendo e tal. O Eduardo Tone, diretor de marketing do São Paulo, revelou aí que tem empresas interessadas a ocupar o lugar da Adidas. Isso porque a Adidas não deve renovar o contrato dela com o São Paulo. Ela tem contrato até 2023 com o Tricolor. Mas a relação, apesar de ter melhorado, não é das melhores, não. E até por isso, empresas rivais da Adidas já procuraram o São Paulo. E segundo o Jorge Nicola, o São Paulo tem duas propostas na mesa de empresas rivais da Adidas. E aí a diretoria de marketing está analisando essas propostas aí. Atualmente, a Adidas paga 15 milhões de reais anuais para o São Paulo, além de 26% de royalties por produtos vendidos pelo Tricolor. Tá, gente? É um negócio bom. E se a Adidas não renovar, coisa que eu acredito que vai acontecer, a Adidas não vai renovar com o São Paulo, essas propostas aí de empresas rivais aí da Adidas tem que ser melhor do que essa, porque senão não vai adiantar. E a diretoria de marketing está com esse pensamento aí de valorizar a marca, São Paulo, camisas, essas coisas todas, tá? Tomara que chegue ofertas boas aí que o São Paulo se livre da Adidas, porque é muita preguiça da Adidas, muita preguiça. Vou te contar, viu? O que você está achando do trabalho da Adidas com o São Paulo até aqui? Comente aqui embaixo. Obrigado por ficar comigo até aqui. Forte abraço, deixa o like, pra deixar o noquecimento do canal. Se inscreva se não for inscrito. Até o próximo vídeo. Fui!